Por que esse cara é considerado o pior piloto de Fórmula 1 na história? É, chegou o dia em que eu vou falar do Yuji Iji. Então caso você goste desse vídeo, se inscreve aqui no canal e clica no like também pra me ajudar um pouco na divulgação. Antes de falar do cara, vamos conhecer os feitos de Iji. Yuji chegou na Fórmula 1 como histórico até que razoável. Foi o terceiro colocado na Fórmula Nippon em 2004 e segundo em 2005. Não era qualquer um lá no Japão. E em 2006 ele foi chamado pra ser piloto da Super Aguri, equipe B da Honda na época, que me arranjou um carro com chassis de 2002 pra correr em 2006. Nem preciso dizer que o carro tava um pouquinho defasado, mas ainda iria piorar a situação de Iji. A Super Aguri tinha várias opções de pilotos pra correr com o Takumasato na equipe, mas como queria uma dupla japonesa, escolheu meu mano Yuji Iji pra correr também. E aí é que começa o problema de tudo. Pra vocês terem ideia, no Q1 da primeira corrida, Yuji Iji ficou 2.8 segundos mais lento que Takumasato, que tinha o mesmo carro que ele. É mais ou menos por aí. Pra piorar, ele ainda conseguiu errar a posição do carro durante um pit stop, quase atropelou o mecânico. É, fica difícil de defender, Yuji Iji. Pra piorar também, na Austrália, terceira corrida do ano, Iji completou a corrida, porém chegou uma volta atrás de Sato. Uma volta com o mesmo carro, que era o pior do grid. E pra piorar ainda mais, Yuji Iji não falava inglês e precisava de um tradutor. Então, por mais que ele tivesse alguns problemas no carro e quisesse passar alguns feedbacks, ele precisava de um tradutor pra traduzir algo que ele falava em japonês pro inglês, pra que a equipe entendesse. Só que no final ninguém entendia nada e ficava por isso mesmo. Eu tô aqui falando dos feitos de Yuji, mas isso durou até só quatro corridas. Ele chegou até a quarta corrida super ameaçado. E aí, na primeira volta do quarto GP, lá em Imola, ele tocou em Albers, da Midland, que capotou e obviamente foi eliminado da prova desse jeito aí. O carro ficou todo espatifado, coitado. Albers ficou bem, porém a situação de meu mano e Yuji não ia ficar bem depois daquilo. Principalmente de uma capotada alheia. Yuji tomou uma reprimenda por causa do incidente e ainda perdeu o posto na equipe para a quinta corrida do ano. E dias depois de perder o lugar dele na Super Aguri, a Fia caçou a sua super licença na Fórmula 1. Ele não poderia mais correr na Fórmula 1. Aquilo era basicamente a Fórmula 1 dizendo Yuji, você é muito ruim pra estar aqui. Por favor, não volte nunca mais. E se você voltar, a gente não vai te deixar passar da porta. E aí ele estava fora da Fórmula 1. Basicamente, ele não poderia voltar e nem iria se dependesse da Fia. O futuro de Yuji foi voltar ao automobilismo japonês. Pelo que pesquisei, ele estava competindo por lá pela Super GT. Pelo menos até 2022, que foi o último registro que eu encontrei. A verdade é que Yuji, por causa de tudo isso, errar a posição no pit top, capotar carro alheio, rodar, atrapalhar a volta rápida dos outros, tomar quase 3 segundos do companheiro de equipe com o mesmo carro que era o pior do grid, tudo isso junto fez com que Yuji se tornasse conhecido por muitas por ser o pior piloto que já passou na Fórmula 1. E eu acho que ele é considerado assim não pelo fato de tudo isso ter acontecido, mas porque a Fia caçou a superlicença dele, proibindo ele de correr na Fórmula 1 por causa do desempenho dele, que era muito abaixo da média. Ele praticamente foi expulso da Fórmula 1. Um piloto que foi tão abaixo da média que precisou que a Fia o expulsasse de lá pra que não tivesse mais problemas. É, meu mano id teve dias difíceis com a minha casa Fórmula 1. Mas eu quero saber de você, você concorda com essa adjetivação de que o id é o pior piloto que a Fórmula 1 já teve? Ou você conhece algum que era tão rodapresa quanto? Comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha de tudo isso que aconteceu e se a Fia fez certo. Eu sei que você acha que a Fia fez certo, mas vamos lá, comenta aí. E se você gostou do vídeo, clica no like e se inscreve no canal pra ver mais vídeos de Fórmula 1 desse jeito. Tem muita história, tem muita coisa sobre as corridas também, então se inscreve pra não perder os próximos vídeos. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, fique bem bom também e até uma próxima.